E a gente não cansa de trazer conhecimento para vocês, informação, e se você está vivendo e acompanhando o Hack'n Play junto com a gente, você também deve estar curioso sobre muita coisa, a começar pela realidade de início, de princípio de criação do Hack'n Play, e a gente conversa agora com Anselmo Albuquerque, que é CSO da Joga, e vai contar para a gente um pouquinho agora, como foi que surgiu essa ideia do Hack'n Play, você que está estava lá em 2017, na criação da primeira edição do Hack'n Play, um bebê ainda sendo formado. Anselmo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, derrama teu conhecimento e tua experiência de Hack'n Play para a gente. Obrigado, obrigado pelo convite. Realmente eu estava na Ampla nessa época, quando o Porto Digital procurou a gente para produzir uma campanha de um festival que eles queriam montar, e com aquele brainstorming, a gente junto, Ampla e Porto Digital, criou-se o Hack'n Play, e eu passei cinco anos ali dentro da Ampla, trabalhando também para o Hack'n Play e ajudando a formatar esse evento. Agora eu estou na Joga, que é uma startup do Porto Digital, que faz parte do ecossistema, que está com espaço aqui, que a gente trouxe palestrantes, fez uma curadoria, a gente trouxe o TikTok para falar a primeira vez em Recife. Então, isso que o Hack'n Play proporciona para as empresas, proporcionou lá atrás na idealização, e que vem acontecendo ano após ano, e trazendo uma pluralidade de conhecimento, de plataformas, de engajamento, onde dá para o estudante do ensino público ter acesso a uma palestra que talvez ele nunca tivesse, para um empresário como eu, que estou no Porto Digital, trocar ideia com outros empresários que não vêm e não estão andando aqui pelas ruas do Porto Digital. Então, tudo isso que é só o Hack'n Play que tem, né? Massa. E lá de 2017, da base, da essência, como foi acompanhar a evolução, o crescimento, e agora chegar a 2022, mesmo vivendo dois anos, né, sem o evento acontecer, devido à pandemia, como a gente sabe, que todo mundo, todos os setores foram um pouco afetados, o Hack'n Play também, mas como eu estou dizendo, voltou com gosto de gás, foi afetado, mas voltou com a corda toda. Olha, eu acho que está quase um carnaval fora de época, realmente. Para atorar, como a gente diz aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste. Porque, olha, está calor, né? Você vê um calor desse Recife, a turma está toda aí andando, para cima e para baixo, sobe em prédio, desce em prédio, vai em palco A, palco B, vai consumindo coisas. Isso é que a gente vê crescente, né? É o povo de Recife, mais as pessoas que a gente recebe, empolgadas por ter isso gratuito. Que é uma outra coisa, que é uma das maiores virtudes do Hack'n Play, né, é um evento gratuito para as pessoas, está aí, quem quiser assistir a palestra da presidente da Microsoft, tem a oportunidade de assistir uma palestra da presidente da Microsoft. Que a gente para e pensa, onde você, de modo gratuito, vai conseguir consumir um conteúdo desse? Onde? Hack'n Play. Exatamente. Em Recife, Porto Digital. A gente fez um painel com o TikTok, lá no cinema do Porto Digital, onde ele trouxe todas as novidades que o TikTok ainda vai apresentar até o final do ano. Então, ele já se antecipou, já trouxe coisa para a gente, que também, né, as plataformas, como o Google, Instagram, que é a área que a gente trabalha hoje na joga, né, Facebook, TikTok, exatamente. Eles têm visto o Hack'n Play também como um potencial para vir falar, para trazer mais empresas para anunciarem, para trazer mais informação, para estimular o jovem a produzir conteúdo. Recife é um grande polo de produção de conteúdo, de música, é cultura, é diversidade. Então, a gente fomentar isso cada vez mais é muito importante também para o Hack'n Play. E aí, sobre a ideia de que não tem público-alvo, não tem. Aqui é estudante, é empresário, é universitário, é empreendedor, é uma pessoa visionária que está com ideia, que está pensando. A meta é essa e ainda mais, é crescer ainda mais nessa realidade de não ter um divisor, mas ser tudo igualitário. Eu não sei se vocês já tiveram, alguém aqui já falou sobre os inscritos. E quando a gente vai puxar o dado demográfico dos inscritos, que a gente pensa que é um evento para pessoas que trabalham só com inovação e jovens, mas, na verdade, tem de tudo. Tem advogado, tem médico, tem aposentado. Tem uma quantidade de pessoas aposentadas gigantes. Tem advogados, tem pessoas profissionais liberais. Tem muita gente de 16 a 18 anos, estudantes ainda ali, tendo a oportunidade de já ser apresentado a tópicos, a pautas, a painéis, que talvez só viria no final de uma faculdade. Então, essa coisa da diversidade tem sido muito latente no Hack & Play, porque é um evento que nasceu no berço da tecnologia de Pernambuco, mas com uma proposta totalmente inovadora. Com isso, agrega todo mundo. Agrega a periferia, agrega o empresário, agrega os jovens, agrega os idosos, agrega aquela pessoa que quer mudar de profissão ou quer explorar outras coisas. Isso, eu acho que é uma das coisas mais bacanas também, que é não ter o público definido, como tu falou. Agregar, eu acho que essa é a palavra. Agregar, agregar o público, agregar conhecimento e convergir para o caminhar para o futuro, para as novas possibilidades, para esse horizonte que se abre todo dia, que a gente só precisa querer consumir o conteúdo, querer aprender, porque conhecimento nunca é demais. Nunca é demais, exatamente. Então, a gente vai agradecendo aqui a tua presença, Anselmo. Agradecendo a marca de estar presente lá no primeiro Hack'n Play, fazer história, acompanhar a história também, e estar presente hoje, 2022, nesse ano histórico também. Deixa o teu recado para o pessoal continuar consumindo o conteúdo do Hack'n Play. O Hack'n Play ainda não terminou, ainda tem outros dias que estão rolando. E já pensem no Hack'n Play 2023, porque se esse está sendo massa, imagina o de 2023. Vai ser para atorar. Então, é isso. A gente agradece aí a presença de vocês. Compartilhem demais o conteúdo do Hack'n Play, compartilhem demais. Todas as entrevistas têm para todos os ramos, têm para quem tem curiosidade, quem não é da área de economia, moeda digital. O que você quiser, você consegue encontrar aqui no nosso canal do YouTube e também no conteúdo do Hack'n Play, das palestras. A gente fica por aqui e volta logo com mais conteúdo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri